O protesto fecha a BR-153 em frente ao canteiro de obras do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, que ficou parado. Os operários exigem, entre outras reivindicações, melhoria salarial. Confira na reportagem de Marcílio Velasco. A construção do novo aeroporto de Goiânia foi paralisada mais uma vez, agora por causa de um protesto dos trabalhadores. No início da manhã, eles fecharam a BR-153 em frente ao canteiro de obras, impedindo a passagem de veículos. A maioria dos 450 funcionários da construtora vem de outros estados. Eles reclamam que não tem plano de saúde, falta estrutura para trabalhar e que os salários estão abaixo do mercado. Na última empresa que eu estava, eu estava com 1.308. Aqui eu cheguei com 1.100. Em Brasília, a própria empresa estava pagando um salário de 2.200, 2.500. Aqui não tem ninguém que tirou mais de 1.100 aqui esse mês profissional. Uma comissão dos trabalhadores, representantes dos sindicatos e da empresa fizeram uma reunião. Mas uma divergência entre qual sindicato é responsável pela categoria atrasou as negociações. Nosso jurídico vai entrar hoje com o pedido de liminar na justiça, para que o juiz determine se é construção pesada ou construção civil. Se for construção pesada, a gente afasta e a construção pesada assume a negociação. Os trabalhadores ameaçavam invadir a pista do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, mas foram orientados a não fazer esse tipo de protesto, por se tratar de uma área de segurança máxima nacional. Os funcionários decidiram ir embora hoje e voltar a negociar na segunda-feira. E o consórcio responsável pela obra informou que paga o salário desses funcionários dentro do piso da categoria.